A chegada do tesoureiro do PT à CPI da Petrobras foi marcada por uma grande confusão. Assim que João Vacari Neto entrou no local, uma caixa de ratos foi solta no chão, o que causou tumulto na comissão. Os ratos foram capturados. Márcio Martins de Oliveira é funcionário da Câmara e foi detido pela polícia legislativa acusado de ser o dono dos animais. Ele foi ouvido e depois saiu da casa sem falar com os jornalistas. Segundo a assessoria da casa, ele foi exonerado do cargo de natureza especial.